Música Voltamos aí do intervalo, 11 horas e 52 minutos, nós vamos trazer agora pra você que acompanha o programa da comunidade um caso de polícia registrado na noite dessa segunda-feira. Olha só, o motorista de ônibus, ele foi baleado durante uma discussão de trânsito na Compensa, ali na zona oeste da capital. O repórter Bruno Fonseca acompanhou essa informação, esse caso que aconteceu na noite de ontem, e ele vai trazer os detalhes dessa discussão, desse caso, aqui na tela. Vem aqui comigo. É isso mesmo, o motorista da linha 121, Ailton Lima, de 29 anos, foi baleado por dois tiros por um motorista ainda não identificado depois de uma discussão de trânsito. Tudo aconteceu na Rua do Comércio com a Prosperidade, na Compensa 3, na zona oeste da capital. Segundo a polícia, o motorista pediu para que o motoqueiro saísse da frente e desse passagem. Os dois discutiram e foi quando o motoqueiro fez os dois disparos contra o motorista. Ailton saiu desgovernado e acabou batendo em uma S10 e foi para o hospital Juventina Dias, também na Compensa. Os tiros acertaram o rosto e o ombro direito do motorista. Ele foi encaminhado ao hospital João Lúcio. A polícia cuida do caso. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno, pelas informações. A gente tem a triste notícia de que esse motorista segue em estado grave no hospital 28 de agosto. Ele chegou a ser atendido no Juventina Dias, em um hospital que fica ali na Compensa, na zona oeste, mas precisou ser transferido para o 28 de agosto. Não temos informações mais precisas sobre o estado de saúde desse motorista que estava trabalhando quando aconteceu toda essa confusão aí, que quase terminou em tragédia, mas o que temos até o momento é que ele está em estado grave, né? Mas já foi, já recebeu aí os atendimentos médicos. Agora é uma situação realmente, né, incompreensível. É uma discussão no trânsito, o motorista, a informação que a gente tem, é que ele pediu para o motoqueiro, e isso segundo o relato do motorista, a polícia, que ele pediu para o motorista tirar a moto ali da rodavia, para ele fazer a manobra, o motoqueiro não quis tirar, o ônibus passou a si mesmo, acabou encostando na moto, e aí deu toda essa confusão. O motoqueiro se achou no direito aí de disparar, né, duas vezes contra o motorista, acertou mesmo, atingiu o rosto do condutor, quer dizer, ele atirou na intenção de matar, porque quem atira na cabeça, essa região aqui da cabeça, atira com a intenção de matar. Então esse motorista aí por pouco não perdeu a vida, essa era a intenção do motoqueiro, né, ah, está discutindo comigo, está para frente, está querendo tirar satisfação comigo, então vou dar um tiro que é para ver se assusta ele, e aí atirou na cabeça do rapaz, acertou no rosto os dois tiros e por pouco o condutor aí não veio a óbito, não morreu por causa de uma discussão que poderia, por uma questão de bom senso, ser resolvida. Se o motoqueiro ali tivesse bom senso, não, então vou afastar para você passar, né, para o ônibus passar, não custa nada eu afastar a moto, se é que essa foi a história, né, ele afastasse a moto para o ônibus passar e depois ele retornava com a moto para o lugar, mas a questão não foi essa, ninguém pensou nisso, discutiram e por pouco essa situação toda aí não terminou em tragédia, uma discussão no trânsito, todo mundo de cabeça quente, olha só no que deu, a gente continua falando de polícia, agora a gente vai para Parintins, né, a polícia prendeu na noite de ontem também dois homens suspeitos de estarem realizando assaltos à mão armada ali na cidade, né, com a dupla foi apreendida uma escopeta de fabricação caseira, o Tadeu de Souza também vai trazer além dessa informação de polícia um evento realizado ali em uma escola pública ali na cidade, ele vai trazer aqui na tela do agora, vem aqui comigo, Tadeu. Amigos do programa da comunidade, na noite de ontem mais dois homens acusados de assalto foram tirados de circulação por uma guarnição da polícia militar, eles estavam com esta escopeta, a reportagem está na tela do agora. A polícia militar prendeu na noite de ontem Adronilson Nascimento Monteiro, 35 anos, e Marcelo Santos da Silva, 19 anos. A prisão aconteceu no centro da cidade de Parintins. Em poder da dupla, a polícia prendeu uma escopeta de fabricação caseira com uma munição. A operação foi comandada pelo cabo PM Seguimarães. Estávamos em patrulhamento de rotina, avistamos esses cidadãos aí em atitude suspeita, tentamos abordá-los, os mesmos empreenderam fuga, fizemos o acompanhamento e conseguimos interceptá-los. E tentaram empreender fuga, perseguimos os mesmos a pé, conseguimos abordar e fazer a prisão dos mesmos. Exatamente, é uma escopeta tipo caseira. Não, eu simplesmente estava faltando falda para minha filha e eu não tive a opção, eu fiquei lá no quintal sentado, não achei outra maneira, nós peguei a amarra para querer fazer, mas só que nós não fizemos nada não, porque eu estava mais com medo, acho que da pessoa que estivesse com... Quando a Sirene tocou, nós fiquemos com medo, porque a gente ia saber que tinha preso, porque a viatura já tinha subiado, porque eu certeza já era uma abordagem, só que nós fiquemos com medo de parar, porque vieram atrás da gente e pegaram a gente. Mas não quer dizer, nós não roubamos ninguém nada, não roubamos ninguém não. Os dois homens presos na noite de ontem, tem passagem pela polícia por assalto e arrombamento. Olha, a arma é de fabricação caseira e eles, quando viram a polícia e prenderam fuga, foram perseguidos e ontem mesmo foram apresentados na terceira delegacia interativa de Paritios. Uma outra informação da ilha Tupinamarana, a escola estadual Valdemar Pedrosa, premiou os seus melhores alunos, uma cerimônia que aconteceu na tarde de ontem. Com o auditório do Centro de Estudo de Tempo Integral Glaucio Gonçalves Notado, a escola estadual Ministro Valdemar Pedrosa, localizada na zona noroeste da cidade, que atende estudantes de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, realizou um evento na tarde de ontem, denominado Dia das Estrelas, para entregar medalhas, troféus e certificados para alunos e par de alunos que foram destaque no ano letivo de 2016. Os alunos com as melhores notas são premiados com o troféu dos alunos nota 10. Nós também temos o projeto Presença. Os alunos que estão 100% frequentes no ano de 2016 também recebem a medalha de ouro. Também temos os pais destaque, que é aquele pai que realmente está sempre presente, que acompanha a criança, o seu filho, diariamente na escola. Então, esses projetos, no dia de hoje, estão sendo, digamos assim, premiados, sendo valorizados através das premiações de medalhas, troféus. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu, trazendo aí informações sobre polícia, sobre educação para a gente direto de Parintins. E justamente, aproveitando o gancho aí, falando de educação, de escola, a gente traz uma outra informação agora aqui de Manaus. Porque ontem, uma manifestação na Praça da Polícia, no centro de Manaus, reuniu, né, pais e alunos de oito unidades de escolas estaduais da Polícia Militar do Amazonas. Esses pais aí, alunos, se reuniram contra a determinação do Ministério Público do Estado, né, que proíbe aí a cobrança de taxas da escola a esses pais. Eles não querem que haja essa proibição, eles fazem questão de fazer o pagamento dessas taxas e por isso eles fizeram toda essa manifestação aí e nós acompanhamos esse caso. Vem aqui comigo na tela do Agora. Os pais são contra o pedido feito pelo Ministério Público para extinguir taxas pagas por eles mesmos à Associação de Pais, Mestres e Comunitários dessas escolas. Segundo os próprios pais, o dinheiro é dado de forma voluntária e seria utilizado para pagar custos emergenciais das escolas. São comprados 50 garrafões de manhã e 50 garrafões à tarde para abastecer a água potável desses meninos. Com que dinheiro que é comprado? Com o dinheiro da APMC. Para o Ministério Público, a manutenção dessas escolas é de responsabilidade total e exclusiva do governo do Estado. E os pais não podem arcar com nenhum tipo de despesa. Mas esta mãe de aluno discorda. Diz que ao pagar as taxas, os pais não estão tirando o dever do Estado. Para nós, pais, é um prazer contribuir porque nós entramos na escola e nós vemos a realidade, nós vemos o nosso dinheiro sendo aplicado em limpeza, em disciplina, em organização, em recursos tecnológicos. Para nós é um prazer somar com o governo nesse sentido. Nas escolas públicas militares, os pais pagam matrícula e taxas com valor médio de 40 reais por mês. Eles dizem que é um valor simbólico e que quem tem baixa renda ou é inserido em programas sociais do governo fica isento. Esta mãe garante que as taxas são necessárias e que a comunidade onde ela mora, no Parque São Pedro, mudou com a presença da escola militar. Porque era luz vermelha mesmo, envolvimento com drogas, assassinatos, coisas assim totalmente desagradáveis. E a partir do momento que a escola foi passada para o militarismo, então tudo melhorou. Ao matricular os filhos, os pais não são obrigados a pagar taxas. O Ministério Público deu um prazo de 20 dias para que qualquer pagamento às escolas públicas militares seja extinto. O órgão investiga o destino do dinheiro que já foi arrecadado. E essa investigação toda aí, né, essa manifestação dos pais e alunos contra essa proibição do Ministério Público do Estado, essa investigação toda é tudo por conta daquela questão de que tem uma servidora, vocês viram onde nós demos no programa da comunidade, uma servidora que cobrava uma taxa para usar a piscina de uma das escolas do Colégio da Polícia Militar. E aí nessa cobrança aí, para usar a piscina de uma das escolas do Colégio Militar, da Polícia Militar, ela usava, essa servidora usava a conta de um familiar para ser depositado, né, naquela conta ali, o valor para usar a piscina da escola, que não pode, né, então exatamente por essa situação é um dos motivos, né, que levou o Ministério Público do Estado a investigar a procedência desse dinheiro aí, né, há uma cobrança de taxa que não pode, não é obrigatória essa cobrança, vocês viram aí, os pais afirmaram que esse pagamento é feito de livre e espontânea vontade, não é obrigatório, mas o Ministério Público do Estado tem todo o direito de investigar, sim, para que que está sendo usado, para onde vai todo esse recurso, todo esse dinheiro aí arrecadado. Por quê? Qual é a preocupação? Com tanto dinheiro arrecadado, a gente entende que os pais, quando eles fazem o pagamento de 40 reais mensal, é para ajudar, sim, a qualificar, melhorar o serviço da escola. Entendemos, mas o Ministério Público do Estado também tem a obrigação e o dever de cumprir, saber qual é o destino desse dinheiro, saber se realmente esse dinheiro arrecadado está sendo investido na qualificação do serviço da escola, né, já que tem a informação aí que uma servidora cobrava um valor para usar a piscina, depositando aí na conta de familiares. Então, há toda uma história por trás disso, que levou aí essa determinação, né, de proibir essas taxas que são cobradas aí nos colégios da Polícia Militar aqui de Manaus. Então, até no curso das investigações, essa determinação deve continuar, e a gente até entende, né, que os pais não querem que o serviço de qualidade seja afetado, mas vocês precisam entender que o órgão só tomou essa decisão para investigar realmente a procedência desse recurso, desse dinheiro aí, arrecadado em todas as unidades de colégios aqui da Polícia Militar aqui de Manaus. Agora a gente dá uma pausa e você que está aí do outro lado, né, você mulherada aí que se preocupa com as pernas, precisa realmente usar salto alto, né, calça apertada de vez em quando, e aí você sente aquela sensação, né, de desconforto nas pernas e aí não é fácil. Nem sempre tem um marido para fazer aquela massagem, nem sempre tem como aliviar os sintomas, mas eu tenho um recado para você, vem aqui comigo. Olha só, dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecapsilute. Vejam o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecapsilute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites, enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecapsilute, comecei a tomar as cápsulas e passar o creme e depois de mais ou menos um mês e meio eu comecei a ver resultado. Então eu estou gostando bastante. Viu só? Imecapsilute funciona mesmo. O Imecapsilute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilute. Comprove você também. Imecapsilute está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecer em outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecapsilute tem a garantia e qualidade de Vicon Pharma. Então tá aí quem é que não quer ficar com as pernas lisinhas, né? Principalmente agora, fim de ano, que dá pra usar aquela saia, aquele vestido. E aí você pode dar adeus com o Imecapsilute, mandando embora aí com a passagem só de ida, essas celulites que perturbam a mulherada. Vem aqui comigo, seu Carlinhos, porque agora a gente vai continuar falando de beleza, só que dessa vez é diferente. O Agora, a premiada de hoje, Anderson Tavares, mostra aqui, é o Carol Beat Center. Eu vou pedir pro Rui Mendes mostrar o vale presente de hoje, no valor de R$ 100. Você que tá assistindo o programa, você pode ligar e participar, e ir lá no salão, Carol Beat Center, fazer, né, dar aquele retoque na sua aparência. Afinal de contas, fim de ano tá chegando, e a gente precisa ficar impecável com a aparência. Se aí você tá acompanhando, quer ganhar esse vale presente, é fácil. É só ligar pro 3307-3950, não pode dizer alô. Tem que dizer Carol Beat Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E lembrando que o seu Carlinhos sempre fala, lá na Carol Beat Center não tem só lugar de mulher bonita, não. É lugar de homem bonito também. Então, liga, participa, não diga alô, diga Carol Beat Center, onde o lugar de mulher e homem, né, bonitos, belos, aí tem nome e endereço certo. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e quem tá no Facebook, dá um pulinho lá, que a gente sai com a programação na internet. E aí E aí E aí E aí